Vamos lá pessoal, vamos continuar a missão de Gunvolt, quando encontro um dos Avengers EX. Mas vai na construção do Sumerag, você vai no cu dos piores que tem no jogo, né? Porque é difícil, porque você ganha muitos pontos. Vai ter essa arma do Rebellion, que é linha, né? Você está na fase, você está na borda. Vamos lá, o Tarn Shorts. Que porra que você tem! Anchor Nexus, você cria uma âncora de menina. Cuidado que gasta a bala lá embaixo, sabe? Se você conseguir acertar o cara, não. A arma do Rebellion também detecta quem fica invisível, tá mano? Porque a linha vai enrolando o cara, mesmo que o cara esteja invisível, ela vai enrolar e ir amostrando o cara dela. Por isso que outro motivo também que... Como é que eu posso dizer? O touro lá, o Destiny 9 é fraco dessa arma. Mas a Estela também é fraco dessa arma. Os dois é fraco. A Estela eu coloquei em rosca no... Nossa, olha o dano que eu tomo nessa... Olha, eu não vou trocar de arma. Bang! 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 Sobre isso! Dá para comprar um upgrade, acho que vou comprar um upgrade que vocês têm essas bosses de upgrade. Comprou? Acho que você tem que comprar em outro lugar, aqui não dá pra comprar, tem que comprar lá na tela Por quê? Porque aqui não compra, tem um bug nesse negócio, porque não compra, por isso que eu tô falando O Dush Knight, ele fica invisível, atacar um toro é invisível O fraqueza dele também é linha, porque o ataque do rebelde é vermelho, ele não gosta de vermelho porque ele é um toro Mas ele também é preocupado com a arma da Stella, o Dush Knight, principalmente a arma da Stella, porque ele quer vingar a Stella Que o Copen vai derrotar ela e ele quer vingar a Stella, a arma da Stella lembra ele, ele não gosta dessa arma por causa desse motivo Porque a arma da Stella é a arma da pessoa que ele quer vingar, ele não gosta de ver mais essa arma na frente dele Porque vendo o Copen com essa arma, ele não fica com mais ódio dele ainda, entendeu? Entendeu, porque a fraqueza dele é a Stella, é a arma principal com a fraqueza dele, apesar de ter duas fraquezas Que é linha e a lâmina da Stella, mas a fraqueza dele mesmo é a lâmina da Stella, o Orbital Edge A arma do rebelde pega os inimigos no ar Você dá um chute nos caras como uma âncora, que você pega os inimigos no ar Sim, ó Parece uma broca, não é? Beleza, mas não dá a arma que não tem, né? Nossa, lutar contra a Stella é difícil pra caramba Você que eu tô falando? A Stella, apesar de não aparecer, eu achei muito difícil com esse jogo Tá? Mas tá mais no começo, né? Mas a gente tá com a fraqueza dela que é linha, né? Apesar dela também ser fraca pra Rising Cycle Ela também sente o giro, sim, porque se você girar as lâmina dela ao contrário, os discos dela ao contrário, ela pára Eu pus que ela fraca pra Rising Cycle, que é a arma do Black, né? Que é o leão lá, espiral de vento, não é vento, é espiral, ele só gira Se você fazer a Stella girar a direção oposta, ela pára de girar Eu acho que a fraqueza dela também é, sei lá, arma Mas dá menos dano que a arma do rebelde, tá? Mas também a fraqueza E eu acho que a arma do rebelde dá mais dano E chefes também Estão procurando os segundos que estão procurando os sumerais Fica engravidado, você pode perceber na cara Anchor Nexus Ui, que dor Por que tá tudo pontuando? É porque, é que nem eu falei mesmo Tudo gravidade, a Stella controla a gravidade A Lola fala a fraqueza do chefes quando se confunde com o chefes da arte de jogo, né? Diferente do Google Vault X, ela fala, mas o Google Vault não fala Mas o Google Vault não fala porque não tem ela Porque é só com o Koopin que ela fala, não é a história do Koopin Ela fala fraqueza porque ela sabe a fraqueza Quando o chefes, quando ela vê que o chefes tá tomando mais dano da arma Se ele estiver mudando de Sprite ou tipo assim, ou de Homem A arma do rebelde não é ruim, é muito boa Ainda mais se você quiser ficar sem tomar dano, se você saber jogar com ela, é capaz de você ficar sem tomar dano A arma do rebelde dá um chute novo, cara Hum, que dor Essa arma dá muito dano? Alguns inimigos sentem essa arma Você tem que pegar os cubos que são essas moedas pra você comprar as coisas, tá? Isso que é cubos, você pensou que era outra coisa Tem de ouro, de prata, que é o que vale mais a de ouro Eles estão falando do elevador, eles estão muito tendo Ah, provavelmente a Estela é agora Ela é fraca pra essa arma e Raizinho Gossário Não chegou, não morreu, não sei Nossa, ela é egípcia, é por isso que eu gosto da chefes Que beleza de chefes, esse poder Upa Parece que tem um homem, um homem Uma mulher, um androide Egípcia Ela é Estela, a diretora e presidente da Garganta Que está no eletrônico, que está nessa nação Calando Eu estou destinando a garganta no topo da linha Então quer dizer que é por isso que você é fraco pro rebelde Então Você pode fazer eu soar na água, seu amor Vem comer destino Você está falando o que pra esses palhaços Que nessa introdução, ela é egípcia Caralho, seu filho Interessante Estou sinceramente Ele está dizendo que está a cabeça sobre os humanos O que é isso? Sinto muito Delícia Agora bata nisso ou espanta você Não se não espancava você primeiro Nossa, que dito no caro Tem que gostar de Golvolt Tem que gostar de Golvolt Vem moleque, falando sério Serão que está precisando de muitos móveis Um monte de móveis Um monte de móveis Interessante, eu vou preparar a sua emergência Que porra que você falou Então Pode ir, vagabundo Ei Lábedor de satélite Se tu na hora de pegar Mano O que essa menina está fazendo? Ela está fumando no meio da batalha Então Você pode me chamar Aquele idiota Só amigo Do que você está falando É por isso que O Destiny 9 é fraco pra perder a Stella nesse jogo Porque a Stella é a melhor amiga dele Na realidade ele acha ela mais que isso Ele é leal a ela O Destiny 9 Então perder a Stella pra ele não pode Ele não ia aceitar isso Sinto muito sobre isso Apesar da Stella tratar desse jeito que ela está falando Você sabe de tudo Contando No disco Ela virar Mas é disco Nossa A menina virou uma âncora Por isso que ela quer dizer que ela não faz essa âncora Eu tenho a razão para me deliciar com você Porque eu tenho disco no meio da porra da russa Vem girar se voa Vamos rodar no satélite do disco Por que o Freakaze dela É a arma do Rebellion Porque está mostrando lá no teto que a Freakaze dela Olha a linha lá Enroscando lá no teto Você vê na cara que a Freakaze aí Porque enroscou tudo no lugar Tá? A linha do Rebellion enroscou tudo no lugar dela Então você já sabe que a gravidade dela As lamas de gravidade dela Vem rosca na linha dela Tá? Não só as lamas Metada a fase roscou na linha do Rebellion Você pode ver que tem linha Ou é linha ou é luz Mas também é linha Tá na cara que a Freakaze Que duro Agora quando ela faz esse ataque Ela vai ficar puxando metal com gravidade O que você tem que fazer? Aí eu fudei Tem que desgaste metal Essa é a pior parte Quando ela joga esses negócios Nossa, não fica ali Porque se fica ali Ela vai puxar o selo lá em cima Não pode filmar lá em cima Tem que esperar ela sair Aí Que chute na linha Quando ela faz esse ataque Ela puxa vocês Senão não vai ficar porra nenhuma Agora não vai usar a bola Pra faltar essa Bruxa Não Ok, Akira-kun Cortar essa Deixa você ver esse Eu acho que ela Fiquei Vamos ver Se você não der like nesse vídeo Ela come assim Essa é a pena Que eles vão transformar Nossa, que beleza Agora vamos embora Vamos cortar ela Vamos cortar ela Sim, beleza Vamos lá E tal E a Lama Orbital cortou seu Vamos falar Seu Tal E a Lama Orbital cortou seu E a Lama Orbital cortou seu Amigo Amigo Copem Bom, acho que é só isso De vídeo por hoje Só isso Puro Tchau